Fala galera do canal, bom dia, mais um dia de Airsoft e hoje trazendo para vocês um novo lançamento da Invictus, o Plate Carry Apollo que está aqui do meu lado, não é só esse lançamento que a Invictus tem de colete, existe mais um colete, mas no momento a gente vai falar do Apollo que é muito bonito, é um Plate assim, das melhores qualidades top, assim como todo produto da Invictus você pode ver, eu vou mostrar num close melhor para vocês, que ele começa assim, ele começa trabalhando com o mesmo tipo de modular da mochila Rusher, para quem lembra, que é o modelo, o modular laser cut a tecnologia laser cut aí da Invictus, que é essa tecnologia modular mais moderna que existe no mercado hoje ele está muito bonito esse colete, ele é tamanho único, esse colete é tamanho único, ele é todo regulável tanto de alça quanto lateral e na barriga, vou mostrar para vocês, lateralmente ele tem esses elásticos esses elásticos eles são uma regulagem, você que é mais gordinho, mais magrinho, você pode usar esse Plate vou mostrar para vocês aqui também que ele tem uma regulagem na barriga, né, aqui ó, ele tem uma regulagem na barriga você pode também fazer conforme o seu tamanho, a sua regulagem, ele é tamanho único na Invictus, ok e ele tem toda essa regulagem aqui, esse colete ele também tem uma tecnologia nova chamada Quick Release o que seria o Quick Release? seria a desmontagem rápida do colete, né, ele desmonta de maneira rápida caso de acidente, acontecer alguma coisa, ou se você trabalha com segurança, o cara trabalha com segurança, foi alvejado ou sofreu um acidente, qualquer tipo de coisa, ele precisa tirar com muita rapidez o colete ele vem por aqui ó, ele tira esse velcro, que dá acesso ao cabo de aço, esse cabo de aço ele corre por todo ele corre por todo o colete, tá, assim, na hora que se puxa aqui, ele desmonta todo, todo o colete ele desmonta a parte da frente, a parte de trás solta, e você fica com acesso a pessoa sem precisar ficar tirando o colete aqui atrás, ó, que é onde termina a desmontagem do colete tem todo o manual pra você fazer tanto a desmontagem, a soltura rápida, né, e a montagem novamente por aqui você tem todo o manualzinho, muito fácil de fazer, sem problema que qualquer pessoa consegue montar o colete da Invictus também é de cor dura 1000D, tá, que é uma das melhores do mercado, muito forte, muito eficiente inclusive ele tem também uma alça, tá, uma alça pra puxar o operador, caso uma pessoa ferida, não consegue se locomover ele tem essa alça na parte de trás do colete, que ele consegue ser arrastado por aqui até 100kg com facilidade, consegue suportar o colete abrindo ele na parte frontal, eu vou abrir aqui, ó, pra vocês terem ideia do acabamento interno dele, tá vamos lá, vamos lá, vamos abrir, aqui, ó, o acabamento interno dele, olha só, ele é todo respirável primeiro que ele é todo acolchoado, né, ele é muito confortável e ele também é todo respirável aqui, pra você não ficar com suor acumulado, não te esquentar demais e ele tem, é, todo, você tá vendo aqui, igual essas teias aqui, isso aqui serve pra não acumular o calor e pro seu corpo poder respirar de maneira melhor o colete também tem o seguinte, ele tem espaço pra placa balística, pra quem trabalha com segurança ou no caso, que é o meu, né, o nosso, de quem joga airsoft, ele tem esse espaço que a gente pode colocar uma placa de EVA, né, vou mostrar pra vocês o que eu coloquei né, tá aqui, uma placa de EVA, tá, deve tá um pouco escuro aqui porque eu tô filmando dentro do colete essa placa de EVA, ela consegue deixar o colete bem montadinho, né é, pra, pra, inclusive até eu reparei que depois que ele fica montado com a placa ele te dá uma postura bem melhor, né, você consegue ter uma postura melhor porque as placas, elas te deixam, é, mais reto tendo assim, é, uma preocupação maior também com a postura já que alguns jogos são muito longos, coisa e tal então, é bem legal nessa parte também Bolsos, a Invictus não tá fazendo só os coletes, tá ela também tá lançando bolsos lançando um bolso pequeno que é exatamente esse bolso aqui que vocês estão vendo esse é o modelo pequeno da Invictus existe também o bolso médio o bolso médico e o bolso também de hidratação é, no caso, a bolsa de refil de hidratação também já tudo à venda no site da Invictus, tá pra você colocar na parte de trás do seu, do seu plate, né tá aqui o plate agora, é, o que que acontece no Airsoft como é que eu vou usar esse colete vamos lá como é que eu vou usar eu vou colocar nele uns bolsos uns Fast Mag tá aqui, ó estão aqui, vou mostrar pra vocês aqui isso aqui é até bom pra dar ideia pra você que vai comprar o plate o que que você vai fazer como você vai colocar ah, que tipo de bolso eu coloco eu vou te dizer a configuração que eu vou usar que eu acho que vai ficar legal vamos lá deixa eu deitar o colete aqui pra vocês terem noção aqui aqui eu vou botar os os magazines os Fast Mag os porta-magazines, né porta-carregador tá aqui, ó porta-carregador eles vão ficar aqui aqui é pra quatro magazines GM4 cada um desses pega um magazine tá e aqui na parte de cima eu vou deixar livre aqui eu posso colocar os patches coisa e tal ou até posso colocar um um coldre de saque rápido curtinho, né que sirva pra colete também é uma boa opção a ideia principal eu acho que é você deixar o colete leve né e na parte de trás que eu gosto de fazer muita gente até me pergunta como é que eu faço deixa eu virar o o plate é eu vou fazer a colocação da mochila da mochila Salt tá aqui a mochila Salt da Invix eu inclusive já tirei é as alças, tá aqui ele tem alças eu já fiz a retirada porque pra eu colocar aqui no colete eu não preciso das alças, tá ele vai aqui, ó eu encaixo ele na parte de trás deixa eu virar aqui pra vocês verem melhor aqui, ó eu encaixo ele aqui na parte de trás do colete tá usando essas essas partes modulares da mochila da mochila da mochila Assault agora como é que eu faço isso eu coloco eu coloco com lacre né eu uso lacre pra fazer essas presilhas que a galera por aí tem gente que chama de enforca gato enfim esse tipo de coisa eu costumo chamar de lacre aí ele ficaria assim ó ele ficaria mais ou menos assim com a mochila e os bolsos na frente agora inclusive a mochila inclusive a mochila pra quem quiser quem quiser usar como essa opção conforme eu vou usar ela tem lugar né ela tem lugar aqui pra pra refil de hidratação também também tem é review da mochila Assault da Invictus aqui no canal quem quiser dá uma olhadinha mas aí fica uma opção de montagem aí essa é a montagem mais ou menos que eu faria no meu plate né que eu vou fazer no meu plate é cara é um produto novo da Invictus uma nova proposta eu posso dizer que o material realmente é fora de série é excelente não só do plate que é o Apolo mas o outro colete que eu apresento pra vocês em outra ocasião ele também é de muita qualidade tá é é um colete que é pra durar a vida toda esse sistema laser cut é sensacional é a coisa mais bonita do mundo eu até indico quem queira colocar mochila que tente colocar mochila rusher também nesse plate porque você já imaginou você vai ficar todo laser cut vai ficar com tanto a mochila quanto o colete no mesmo padrão de de modular ia ficar muito maneiro eu fiz eu tive que fazer regulagem aqui tá porque ele ele vem fechado e ficou um pouco apertado pra mim eu tive que abrir mais aqui e pra abrir é daquele jeito que eu mostrei pra vocês com o quick release você puxa tudo arranca desmonta e depois monta ele da maneira como você quer tá pra quem quiser jogar airsoft eu indico demais esse esse plate aqui da Invictus qualquer dúvida que vocês tiverem você pode deixar no campo de comentários lá na descrição do vídeo tem o site da Invictus você pode acessar por lá o plate já está à venda assim como seus bolsos também o plate tem na cor preta e na cor tan também tá tem o outro colete que vocês podem acessar dar uma olhada também que vale muito a pena e todos os outros produtos da Invictus que eu citei até a mochila salt e a mochila rusher tudo a pronta entrega no site da Invictus você pode procurar direto o site ou o revendedor mais próximo de você na sua cidade tá bom eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado do plate carry Apollo novo lançamento Invictus e qualquer dúvida não esquece deixa aí na descrição do vídeo não deixa de dar o like compartilhar se inscrever no canal também é muito importante tá bom galera um abraço pra vocês e fui valeu E aí Gsg9 Aresoft Team Murk in the competition We're a family The best around Quick and swift You've never played Aresoft Like this Brazil born Brazil raised Murk in the competition Every day Gsg9 Aresoft Team The best around We're a family